Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Hoje eu vou ensinar uma receitinha fácil para vocês, uma saladinha de abacate, guacamole. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de cilentro, eu já piquei aqui ó, para adiantar o vídeo, bem picadinho, pequenininho. Piquei aqui o pimentão e aqui eu tenho a cebola, meia cebola. Vareia da quantidade, se fazer muito, então é a gosto. Então eu tenho meia cebola aqui, eu vou pôr essa água com o gelo aqui, para tirar o ardido da cebola, que depois vou picar o tomate, vou tirar a semente, já tá limpinho o tomate. Toma! Oi! Eu quero ajudar a semente. Enzo quer ajudar a vovó? Vou tirar a semente daqui e vou picar. Deixa a vovó adiantar aqui, baby, depois vovó deixa você fazer, tá? Então, vou picar aqui o tomate, bem pequenininho. Yummy! Olha, Enzo já tá falando, yummy! Eu quero te sentir o fim de hoje. Não, posso cortar meu dedo. Esse eu vou reservar. Aqui. Gente, minha mão tá limpa. Aí eu vou reservar aqui e vou partir. E vamos usar também o suco de um limão, só de um. Deixa o outro ali. Vou partir com o limão. É de um desquide, ok? Ok. Então, esse aqui... Abacate. Abacate. É abacate. É, Enzo. Aqui o Enzo tá falando em inglês. Em português é abacate. Nós vamos usar dois, dois abacate. Deixa eu ver aqui. E... E... Vou tirar... Espera aí. Espera aí. E o Enzo vai amassar. Vai ajudar a vovó. Uhum. Toma. Um gafo pra você e um pra vovó. Bom... Ajuda a fazer assim, ó. Sim, ó. Vira assim o gafo, assim, ó. Ah! Ah! Não, então tá bom. Deixa a vovó fazer. Mas minha mão... Então, gente. Ele quis ajudar, mas... Aí, amassando assim, então, bem amassadinho. Vamos colocar o suco de um limão. O suco de um limão. Ok. Vamos misturar. Aqui, vamos colocar o cilindro. O pimentão. O tomate. A cebola. Deixa eu... Vou usar só a cebola aqui, ó. Vamos misturar bem. Aproveitando, vamos colocar... Eu gosto de usar essa colherzinha, ó. Assim, ó. Um pouquinho só de sal. E um pouquinho de... Pimenta do chile. Moída. Aí, aqui está pronto. O nosso guacamole. Os mexicanos, né? Os mexicanos, né? Espanholos. Bocamole. Viu? Uma salada. Ficou... Muito bom. Ok, gente? Essa é mais uma receita feita por mim. Tá bom? E o Enzo ajudou um pouquinho. E aqui... Tchau! Bye! Tchau! Tchau!